Você chegou nesse vídeo e vai sair dele sabendo o que são as operações de swing trade, melhor ainda, com uma estratégia para operar desde já. Uma estratégia completa, altamente consistente para você começar a operar swing trade. Seja muito bem-vindo, eu sou Fábio Figueiredo, Vlad, como a galera me conhece na internet, tenho mais de 15 anos de experiência e minha grande missão é te deixar, é te tornar um trade consistente e eu estou aqui fazendo isso de uma maneira absolutamente tranquila, sem te vender sonho e te passando a real sobre o mercado. Afinal de contas, o que é o swing trade e como uma pessoa comum pode se tornar um swing trader? Nesse vídeo você vai entender o que é o swing trade e o que faz exatamente um swing trader, entender a diferença entre um trader e um investidor, entender as vantagens e como uma pessoa comum pode tranquilamente encaixar o swing trade na sua rotina e aprender uma estratégia consagrada para você começar a operar swing trade agora. Vamos lá então, swing trade, o que é, meu Deus do céu, swing trade, mas do que se trata isso? Calma lá, swing trade nada mais é do que uma operação que demora alguns dias, né? Você compra um ativo, certo? E vende amanhã, depois de dois dias, depois de três dias, depois de quatro, cinco pregões, certo? Nada mais é do que isso, uma operação que dura, que tem a duração de alguns dias, né? Swing trade, operação que dura alguns dias. Swing trader é o cara que faz swing trade, né? Sempre tem uma confusão no mercado, né? Pô, como é que eu faço um swing trader? Pô, pra você fazer um swing trader, aí é outro assunto, é outra coisa. Certo? O swing trader faz swing trade, certo? Mas antes da gente aprofundar, é importantíssimo a gente entender duas pessoas que atuam no mercado, né? A figura do trader e a figura do investidor. Então, enquanto o investidor é aquele indivíduo que monta sua carteira de ações, né? Ou de ETFs, correto? De maneira diversificada, focando no longo prazo, fazendo aportes aos poucos, certo? Estudando a empresa ou estudando a economia, esse é o investidor, correto? Nós temos do outro lado o trader. O trader é basicamente o especulador. Enquanto o investidor vai analisar a economia, a empresa, o trader vai estudar o movimento de preços, correto? Ou seja, a natureza do preço é oscilar, certo? O preço vai oscilar. Pro trader, maravilha! É isso que é necessário pra que o trader atue no mercado. Oscilação, volatilidade. Volatilidade é oportunidade. Primeiro de tudo, você tem que entender que o investidor, ele vai investir, montar a sua carteira, focada no longo prazo, aquela coisa até mesmo filosófica, né? Enquanto um trader, ele vai buscar se beneficiar da oscilação natural dos preços, beleza? E aqui cabe a gente fazer uma revisão histórica, né? A gente teve muitas pessoas entrando no mercado, ainda é assim, através do day trade, né? Enquanto o swing trade é uma operação que dura alguns dias, o day trade são aquelas operações que são abertas e encerradas no mesmo pregão, né? A gente teve um grande boom aí do day trade e até mesmo de pessoas físicas entrando no mercado a partir ali, né? Do meio da pandemia de 2020, né? Com a galera toda ficou em casa por conta do lockdown. E durante esse período a gente teve ali uma enxurrada, né? De influencers aí fazendo promessas questionáveis, né? Como se fosse fazer day trade a coisa mais fácil do mundo. O que tá acontecendo hoje, dois, três anos depois desse boom de entrada de pessoa física? Muita gente caindo na real e entendendo que o day trade não é uma coisa nada simples. Começar pelo day trade é a pior forma de iniciar a sua atividade no mercado. É a pior forma, é a mais difícil. Você quer começar pela forma mais difícil? Não, né? Poxa, day trade é mais complexo por quê? Pelo seguinte, a gente precisa de experiência, né? Então, na minha opinião, alguém deveria só se interessar ou buscar fazer day trade após ter construído uma mínima carreira no mercado, certo? Algum tempo de experiência pra entender como é que o mercado funciona, correto? Ele precisa de muito tempo, certo? Seja acompanhando o mercado pra construir essa experiência e seja pra, de fato, executar as estratégias. Ele precisa entender como é que o pregão funciona. Cada pregão tem um comportamento diferente. Outra coisa que as pessoas não falam, Então, o day trader, ele tá tomando risco e muito risco no mercado na maioria das vezes e ele precisa de dinheiro, sim. Porque se ele não tiver dinheiro, ele vai tá arriscando em cada operação, em cada trade, em cada pregão, um valor muito alto em relação ao seu patrimônio. Então, o day trader, ele não deveria atuar no mercado se ele tem pouca grana. E é exatamente o contrário, né? A pessoa vem pro mercado com pouco dinheiro, certo? E sem experiência nenhuma. Além disso, o day trader vai precisar de paciência, correto? Vai precisar de disposição ao risco. A maioria das pessoas subestima a sua relação com o risco. Ou seja, ah, não, eu sou um cara extremamente arrojado, né? Eu amo o risco, né? Inclusive, se chama risk lover, né? Na literatura acadêmica, aquele indivíduo que tem aquele perfil bem agressivo de operar, né? E a gente não pode excluir que pra operar no intraday, o indivíduo precisa ter, além de uma disposição ao risco, talento. Sim, o day trader é o indivíduo que necessita de talento pra operar. É onde o talento se sobressai. E eu ouso dizer, a maioria das pessoas não tem esse talento, né? Porque esse talento, ele precisa ser construído. Não precisa ser, você vai nascer com esse talento. Você pode construir isso. Só que demora muito tempo, correto? E é justamente por isso que eu não incentivo as pessoas a começar pelo day trade. Day trade é difícil, precisa sim de dinheiro, precisa de muita paciência, disposição ao risco e talento. Se você não tem talento pro day trade, obviamente você vai descobrir isso, né? Estando ali envolvido, eu realmente não sugiro que você vá por esse caminho. Bom, o swing trade, por sua vez, né? É o prazo operacional onde a gente vai precisar ter contato com o mercado uma janela específica do dia. Seja na abertura do dia, seja próximo ao fechamento do pregão, alguns minutos, certo? Nessas duas janelas, eu entendo que são as janelas mais interessantes pra gente buscar operações de swing trade, correto? Apenas alguns minutos. Eu diria que um iniciante gastaria aí meia hora por dia, certo? Pra identificar ali, até menos, né? Aqui eu vou dar pra você uma estratégia específica, uma cesta de ativos pra você acompanhar, beleza? Agora, é importante dizer uma coisa, né? Que quando você seleciona uma pequena janela do pregão pra buscar suas operações de swing trade, que, querendo ou não, comparado ao day trade, oferece um risco muito menor, certo? Você tem tempo livre, livre pra fazer as suas coisas, buscar seu filho na escola, dar atenção pra sua família, né? Praticar esportes, trabalhar. Sim, eu não sugiro que você saia do seu trabalho para tentar operar o mercado, não. Você vai criar um outro inimigo, correto? Mantenha a sua atividade profissional, mantenha a sua receita vindo de alguma atividade externa. Você não pode contar com a receita do mercado. O mercado é renda variável, né? Não tenho como estimar quanto que eu vou ganhar em abril do ano que vem. Você não sabe, é impossível saber como é que o mercado vai estar, que estratégia você vai estar operando, como é que você vai estar, se você está doente, se não está. Então, não saia do seu trabalho para operar. E, se você faz swing trade, isso é algo que realmente você não precisa, ou melhor, não deve fazer. E aqui um ponto muito interessante, né? Um iniciante pode começar a operar swing trade com apenas uma estratégia. Obviamente que com o passar do tempo ele vai abrindo o seu leque, né? Mas, num primeiro momento, conhecendo uma pequena, uma única estratégia, mais simples possível, né? A mais objetiva possível, ele consegue, sim, ao longo de várias operações, traduzir esse conhecimento em algum tipo de retorno. Enquanto no day trade, né? Você precisa de um arcabouço ali de estratégias, de conhecimento de mercado. A gente tem que ler o contexto, certo? Interpretar, afinal de contas, cada pregão é um pregão diferente. Então, essa interpretação mais subjetiva, ela é absolutamente importante no day trade. E é dificílima de ser construída, né? Enquanto no swing trade, isso, obviamente, que tem o seu peso, mas ele tem um impacto muito menor. Entende? Então, anota aí. Você pode, você não precisa acompanhar o mercado o dia todo, pode acompanhar ali ao finalzinho do pregão ou o começo do pregão, correto? Com apenas uma estratégia, você pode, e sim, extrair retorno do mercado. E o melhor, com um risco muito menor. Pessoal, mais uma vez, subestima o risco do day trade. Mas qual estratégia seria a ideal? O ponto-chave é que existem infinitas estratégias, né? E possibilidades e maneiras de se atuar no mercado. Obviamente, tanto para day trade quanto para swing trade. E isso gera uma confusão absurda, né? Mais uma vez, especialmente na galera que está começando. Entanto, nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar uma estratégia consagrada, né? Que foi criada pelo Larry Connors, né? Que teve a audácia, né? Ou melhor, a sacada de alterar um indicador clássico, né? Que é o IFR, né? Enquanto o IFR, o período clássico que ele é utilizado é 14 períodos, né? Inclusive, quem criou o IFR é o Ellis Wilder, criou o IFR a partir dos ciclos da lua, né? Isso é interessante a gente ser colocado. O Larry Connors, através de vários e vários testes, resolveu fazer uma pequena alteração ali no IFR e criou uma das estratégias mais eficientes que eu conheço para swing trade. E essa estratégia é o IFR2, né? Eu chamo de IFR2 clássico. Provavelmente você já ouviu falar do IFR2 através do Stormer, meu grande amigo Alexandre Volvax. Um abraço para o Stormer. A gente já trabalhou junto, né? Tenho um grande carinho por ele. Ele, sem sombra de dúvidas, ajudou a popularizar, né? A genial sacada do Larry Connors, né? E a estratégia consiste no seguinte, tá? Então você vai adicionar ali na sua plataforma. Eu estou utilizando aqui o Profit da Nelógica, você vai pegar ali o RSI, que é o IFR, concorda, certo? Adicionar a janela. Aqui eu coloquei dois sem querer, né? Clico duas vezes e vou colocar aqui o IFR de dois períodos, tá? Eu posso, inclusive, mudar a cor dele. Eu vou colocar aqui em vermelho, deixar ele um pouquinho mais espesso. Eu acho que fica mais tranquilo aí da gente operar, certo? Então, o ponto-chave aqui, pessoal, é entender que o IFR vai te dar entradas, certo? Em ativos selecionados, tá? Você não vai comprar qualquer papel, beleza? Então aqui, por exemplo, um papel que tem um comportamento excepcional para essa estratégia é a Taesa, tá? TAI 11. E a estratégia consiste no seguinte, tá? Então aqui é o gráfico diário da Taesa, certo? Já vou, inclusive, dar uma lista aí dos três papéis que você pode acompanhar. Que são interessantes hoje para essa abordagem. E a entrada consiste no seguinte, quando a gente tem o nosso preço do ativo, né? Deixa eu só ver o que eu estou com o gráfico correto aqui. Ah, agora sim. Eu estava com o gráfico sem ajustes, né? Então agora aqui está o gráfico ajustado, certo? Beleza. Então aqui a entrada é a seguinte, ó. Se nós temos o IFR de dois períodos indo para baixo de 10, tá? Então esse aqui é o ponto-chave, correto? Nós vamos buscar uma entrada. Vamos voltar aqui, ó. Aqui pode ser? Aí, ó. Tá? Então a gente teve aqui no fechamento do pregão. Então essa estratégia aqui, o ideal é que você busque a entrada no fechamento. Ou você entra no pregão seguinte, né? Da abertura do pregão seguinte ao sinal de entrada. Ou seja, foi para baixo de 10, aqui nós temos então uma entrada, beleza? Então a compra, ela se dá no fechamento do pregão que faz com que o IFR de dois períodos vá para baixo de 10. Maravilha. E a saída, hein? E a saída, olha que genial, cara. Ele coloca uma média móvel de cinco períodos no preço e ele vai buscar a saída quando o mercado fecha acima da média móvel de cinco períodos. Essa é uma das saídas possíveis, é a mais simples, como eu disse. A estratégia simples para você, para qualquer pessoa que está iniciando aí, começar, tá? Ou seja, o IFR 2, que é essa linha vermelhinha aqui, vai para baixo de 10 no fechamento do dia, você compra o mais perto possível do preço de fechamento. Então supondo que você tivesse comprado aqui, certo? Maravilha. Cadê o seu ponto de saída, né? Quando fechar acima da média móvel de cinco. Então eu vou ter que esperar um dia. Ó, no dia seguinte caiu. Não faz nada, tranquilo. A saída é quando fecha acima da média móvel de cinco, beleza? Ó, mais um dia, mais outro dia, e aqui fechou acima da média móvel de cinco, certo? Perceba que eu peguei um exemplo, ó, que deu prejuízo, tá? Deu prejuízo ali de 0,5%, praticamente no zero, certo? É basicamente essa a abordagem. Vamos pegar aqui um outro sinal, tá? Vamos deixar correr, vamos ver um outro sinal aqui. Aqui, ó, foi pra baixo novamente de 10, tá? Então a compra aqui é no fechamento, beleza? Então o cara fez mais uma entrada aqui, e quando fechar acima da média móvel de cinco, que é a linha azul, a linha azul é a média móvel dos últimos cinco pregões, a saída acontece. Ó, peguei bons exemplos aqui, né? Exemplos em que a gente tem pro loss. Olha que interessante, e a Thaís é um dos melhores papéis, tá? Vamos ver aqui, ó, fechou em 38,46 e a média tava 38,45. Poxa, fechou um centavo acima da média, mas beleza. Vamos considerar a saída aqui, tá? Novamente, ó, 0,5% de prejuízo aqui, tá? Vamos pegar um outro sinal, ó. Veja que no dia seguinte o mercado fechou com relevância acima da... Isso é o ideal, tá? Mas como a gente tá mantendo aqui, nossa, vamos ser 100% objetivo, vamos considerar que aqui deu loss esse trade, mas eu sei que a maioria de vocês encerraria, não encerraria nesse dia, tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Opa, abaixo de 10? Não. Agora sim, ó, abaixo de 10. Então aqui tem uma nova entrada, certo? Aqui não há necessidade de ler contexto, suporte, resistência. O que importa é, obviamente, um Kendo que fecha acima da média móvel de 5. E olha aqui, olha que o mercado fechou. Fechou com um pequeno lucro. Então perceba, né? Teve 3 trades até 3 operações até agora e todas fecharam perto do 0 a 0, né? Vamos pegar mais um exemplo. Opa, fechou abaixo de 10? Fechou abaixo de 10. Teve uma nova entrada, certo? Não fechou. Ó, perceba. Aqui não fechou acima da média móvel de 5, tá? Ele abriu acima da média, mas fechou abaixo. Então aqui não teve saída. Teve saída aqui, né? Então você entrou nesse dia e saiu 3 pregões depois com também 0,5% de retorno. Por hora, pequenos lucros, né? Losses pequenos também, né? Vamos ver se a gente acha mais um exemplo. Ó, detalhe. A gente tá só vendo um papel aqui, tá? Na vida real, o que vai acontecer? Você tem uma cesta de papéis e você vai procurando as entradas. À medida que você sai de um trade, você já vai pra outro em outro papel. Opa, aqui acho que foi pra baixo de 10, né? Vamos ver. Aqui FR2, ó, aqui deu entrada. Eu tô bem na frente, ó. Tá vendo, ó? O FR2 nesse dia fechou em 9,52. Então teve entrada nesse fechamento. Tá? Então aqui entrou neste fechamento. E a saída no pregão seguinte, quando fechou acima da média móvel de 5, ó. Então aqui foi um dia. Esse aqui foi um exemplo perfeito de swing trade, né? Você entra num dia, sai no pregão seguinte. Maravilhoso. Vamos ver mais um exemplo. Não foi pra baixo de 10, não teve trade. Não foi. Agora foi, né? Então aqui teve uma nova entrada, ó. Porque o FR2 foi abaixo de 10. Compra. Saída acima da média móvel de 5. Mais uma operação. Aqui com um pouquinho de... Um por cento e pouco de lucro, né? Mais um dia. Em que há uma entrada. Um fechamento. Opa, fechou acima da média. Quatro pregões depois. Um e meio por cento de lucro. Certo? Vamos pegar mais um. Ali, ó. Mais uma entrada no fechamento desse pregão, que já era dia 13 de dezembro. E aqui o mercado fechou acima da média que você teve 0,70 de prejuízo. Detalhe que a gente não tá complicando, tá? A gente poderia pensar em adicionar, fazer novas entradas aqui, fazer uma ou duas entradas a mais. Lembrando que isso pode ser planejado. Mas aí a gente torna a operação bem mais complexa. Aqui, novamente, o EFR vai pra baixo de dois períodos. Pra de 10, desculpa. Nossa, que maravilha, né? E aqui fechou acima da média nesse pregão. Então você comprou aqui e você saiu aqui nesse ponto com 4% de retorno. Certo? Então, basicamente, de maneira super simples, é assim que funciona a estratégia. Mas eu tenho certeza que você deve, nesse momento, estar se questionando. Poxa, e o stop? E como é que eu monto? E que papéis que eu vou acompanhar, já que não são todos os papéis que a gente pode buscar a operação pelo FR2? Bom, primeiro de tudo, você concorda comigo que qualquer pessoa consegue operar essa estratégia? Se eu ensinar pra minha mãe essa estratégia, eu tenho certeza que ela consegue. Certo? Cara, é muito simples. Não tem nenhum tipo de mistério, né? Aonde que tá a questão aqui que você precisa entender? E dúvidas naturais vão surgir agora, a partir desse momento, né? Ou seja, como é que é o stop loss dessa operação? Então, esse é um tipo de estratégia que não trabalha com stop loss, certo? Inclusive, no próprio livro do Larry Connors, ele apresenta um estudo, né? Onde ele mostra que se você coloca stop nesse tipo de estratégia, você corta absurdamente a rentabilidade. Então, o ideal aqui, né? É não trabalhar com stop loss, né? Ou seja, então quer dizer que eu vou comprar um papel e eu posso ficar pra sempre comprado? Não, porque você tem um ponto de saída, correto? Então, a forma de se fazer gestão de risco aqui é bem diferente do tradicional, certo? Então, eu tenho que trabalhar com uma fatia do meu capital nesse tipo de ativo. Não posso pegar todo o meu capital e, ah! Nesse tipo de estratégia. Não posso pegar todo o meu capital e operar somente essa estratégia. Tem que pegar um pedaço, uma parcela do meu capital, certo? Ou seja, essa estratégia, ela tem ponto de entrada e ponto de saída. O ponto de saída, obviamente, pode ser no lucro, pode ser no prejuízo, tá? Essa abordagem aqui, ela costuma ter em torno, né? Na média, entre 70% e 65% de taxa de acerto, né? Então, em termos de taxa de acerto, né? Ela tem mais taxa de acerto elevado, que é comum pra esse tipo de estratégia. Que é uma estratégia de retorno à média ou estratégia de volatilidade, certo? E aqui, o payoff dessa abordagem costuma ser menor do que 1. O que é o payoff? O payoff é quanto que eu ganho pra cada real de risco. Ou seja, essa estratégia, por ela acertar mais, certo? E você trabalhar sem stop, eventualmente você vai ter um que outro stop, que vai ser um pouquinho maior do que a sua média de lucro. Mas isso não comprometerá o retorno seu no longo prazo, se você estiver sempre operando uma cesta de ativos adequada. Então, em relação ao stop, não tem stop. É uma estratégia que tem apenas ponto de saída, certo? Em relação aos papéis pra serem operados, a gente seleciona os papéis através de backtest, certo? Se você quiser que eu faça um vídeo aqui explicando como que eu faço backtest, comenta aqui embaixo, backtest, hashtag backtest do Vlad. Aí, se tiver muita gente pedindo aqui, eu faço backtest especial, tá? Ou seja, a gente seleciona esses papéis através de backtests. E de tempos em tempos, a gente vai atualizar essa lista. Então, hoje, quais são os papéis que performam bem por essa estratégia? Te dá três papéis, hein? Isso aqui vale muito. Copel, CPL-E6, certo? Taesa, que a gente acabou de ver o estudo aqui, a gente acabou de ver a demonstração. E a loja Asrend, certo? São três papéis que performam, que têm performado muito bem usando essa estratégia. Só que aí que tá, essa estratégia a gente precisa de backtests constantes, certo? Então, de tempos em tempos, a gente atualiza essa lista, certo? E a gente acompanha essa lista de acordo com os backtests que a gente vai selecionando de tempos em tempos, perfeito? E aqui o ponto-chave é o seguinte. Você mesmo pode fazer seus backtests, obviamente. Não esquece de pedir aqui embaixo se você quer um vídeo sobre isso. Ou você pode seguir a minha sugestão que eu vou te dar agora, que eu acho que é muito melhor. A minha sugestão é que você assine o CTC. O CTC é o nosso programa de assinatura, correto? Aonde a gente oferece um sistema de rotas, né? Que é um método pra que você progrida, pra que você se desenvolva e evolua e atinja a consistência como trader, certo? Dentro do CTC, deixa eu mostrar aqui o sistema de rotas, tá? A gente tem algumas rotas e a rota específica pra subtrade é a rota sprint, certo? Então ali nós oferecemos pra você um plano de trade específico, certo? Onde você vai seguir com as aulas ideais. Você vai ter a fase de aprendizado, a fase de aplicação. Depois de um determinado período a gente vai analisar se você teve lucro, correto? Se você teve lucro, você pode avançar para outra rota. Se você não teve lucro no período seguindo o plano de trade sugerido por nós, nós vamos fazer uma análise individual do seu caso, correto? E aí, obviamente, propondo as alterações, as atualizações, você volta aqui pra fase de aplicação, certo? O CTC é um programa de assinatura, de trading e de investimentos mais completo do Brasil, correto? Aqui você tem o sistema de rotas, né? Você vai pros caminhos aqui de acordo com o que você deseja naquele momento. Ou se você quiser assistir por conta, um conteúdo que ali está inserido, né? A gente tem treinamento de day trade ali incluso, commodities, análise técnica, né? Um treinamento básico ali de educação financeira, mais de 140 aulas dos mais diferentes conteúdos, uma nova aula por semana, grupo de assinantes, certo? Estratégias operacionais para todos os períodos, enfim, dentre outras coisas. E ali no CTC nós oferecemos, né? Periodicamente a lista dos melhores ativos pra você operar pelo IFR2, beleza? Então convido todos aí a conhecer o CTC, certo? No CTC você tem 7 dias ali pra conhecer o modelo e naturalmente avaliar se faz sentido ali pra você, beleza? Então assine o CTC agora e comece a sua jornada e transforme-se aí num swing trader vencedor e consistente. O link pra você fazer a sua assinatura está aqui na descrição do vídeo. Assim sendo, espero que eu tenha te ajudado a compreender melhor como é que funciona o swing trade e a gente se vê no próximo vídeo, obviamente, com um novo assunto. CTC, trade fechado.